Quando a gente pensa em fazer um documentário, normalmente a gente pensa num filme que tem uma certa duração, pode ser um longa, um média ou uma série de curtas, mas a gente normalmente pensa num produto audiovisual. No documentar conversa de hoje a gente vai discutir um pouco outras abordagens de se fazer documentário. Eu vou conversar com o MM Isidoro. O MM é cineasta, é realizador, mas acima de tudo ele é um estrategista de narrativa, ele é um contador de história. Ele foi responsável pelo Amarelo Prisma, do MC, daqui eu já fiz um vídeo aqui no canal. Mas a gente vai conversar com ele sobre outros projetos também, como eu estou, mas acima de tudo a gente vai falar sobre abordagens, como a gente aborda uma ideia, como a gente pensa e molda ela, como a gente pensa o conteúdo que está hoje circulando por aí. Ele fala muito de slow content. MM, prazer, cara. Bem-vindo ao documentar conversa. Obrigado você pelo convite, Rafa. Cara, queria começar com você. Eu já contei um pouco da sua trajetória, mas eu queria que você me dissesse o que você faz, porque o seu trabalho é tão multiplataforma, vai para tantos lados, que seria legal você resumir um pouco como você se vê. Cara, essa é uma pergunta que toda vez que me fazem eu tenho problemas para responder mesmo, assim. Eu sempre conto uma historinha que tinha uma cliente, uma época, que ela me contratava para fazer muitas coisas na empresa dela. Eu escrevi livro, produzi filme, dirigi evento e tal. Aí, depois de uns quatro anos trabalhando com a mulher, uma empresa gigante, multinacional e tal, ela vira para mim, ela me chama para almoçar e fala, cara, eu te amei para almoçar porque faz quatro anos que a gente trabalha junto e eu não sei o que você faz. Aí o pessoal me pergunta lá na empresa, eu não sei se explicar, mas agora acho que está na hora. Depois de quatro anos, acho que a gente tem que resolver isso. O que você faz? Aí eu falei, eu também não sei. Deixa eu pensar, aí eu te respondo. A gente almoçou, demorou uns dois meses e eu descobri que eu sou um contador de histórias. Basicamente, eu me defino hoje em dia como um contador de histórias e não importa o meio, assim. Não importa onde que eu estou, como é que eu estou, mas como isso é muito... Ainda mais hoje em dia, né? Você pode contar histórias de tanto jeito, em tanto lugar, às vezes ao mesmo tempo, eu gosto de falar que eu conto histórias. Tanto que na Ampera, minha produtora de entretenimento sônico, né? A gente não faz só podcasts, a gente faz tudo que tem a ver com áudio. O meu cargo é estrategista narrativo. Então a gente, eu penso como contar a história da melhor maneira possível, nos melhores lugares possíveis. Isso tem tudo a ver com estratégia mesmo, né? Porque hoje em dia é cada vez mais complicado você entender como é que você vai abordar cada ideia, né? Total. Eu acho, eu achei legal, você tem essa, esse... Criou essa bagagem de podcast, apesar de você ser um profissional, sei lá, um artista, o que seja, super multimídia e audiovisual, né? Eu tenho uma piada que eu falo, que é... Galera de documentário, muitas vezes a gente enxerga a mídia como uma mídia audiovisual e as pessoas esquecem de pensar no visual e pensam só no áudio, né? E pensam só como uma coisa vai ser contada, a história, pelo ponto de vista oral. E esquecem muito de como você vai resolver essa história visualmente. E eu sempre falo assim, cara, você devia escrever um livro, ou então você podia fazer um podcast. E agora, eu acho que os podcasts chegaram num ponto que você tem essa possibilidade de a gente enxergar mais isso, né? Porque até pouco tempo atrás, o podcast era uma coisa mais distante, né? Uma coisa mais... Acho que a gente tá num momento de popularização do podcast. Como é que você se encontrou nesse lugar? É, então, eu tenho uma carreira de mais de 20 anos fazendo cinema, principalmente, né? Eu comecei muito novo e eu sempre achei que eu ia fazer filme, sempre achei. Fiz filme, dirigi longa-metragem, trabalhei fora do Brasil. Tipo, eu cheguei no proverbial lá, assim, de, tipo, oferta de Hollywood. Meus amigos são os caras que ganham Oscar, sabe? Eu tava lá. Só que aí eu não tava me sentindo feliz, assim. Eu tava vendo que esse proverbial lá era meio que sítifo, sabe? Sempre tinha uma pedra pra levar pra cima, e aí você fazia, e aí você tinha que levantar outra pedra, maior, às vezes, quando você chegava lá em cima, não morra ainda mais íngreme. E aí eu falei, cara, como é que eu uso meus superpoderes? Porque eu descobri que eu tinha um superpoder que era contar história. E aí, como é que eu uso superpoder pra contar história de outras maneiras? E aí eu comecei a ver que o digital, as outras coisas... Fiz teste, fiz filme sem lei de incentivo, fiz um longa só com um iPhone, convenci a Apple a bancar o filme dando equipamento, sabe? Tipo, eu falei, cara, tem todas essas maneiras, porque eu tô me matando pra conseguir milhões de dinheiros, milhões de recursos, né? Pra fazer lá. Até que eu era um grande consumidor de podcast, e aí fui conversando com hoje o meu sócio, que já era meu amigo, Cris Dias. E aí, ficando mais perto do Alexandre Maron também, que eles fazem podcast desde antes de... o nome podcast existir, desde 2005. Caramba! É, então, tipo, eles foram dos... o Cris, a gente fala que o Cris... É, não foi nem que... quando ele chegou na internet tudo era mato. Foi ele que plantou o mato da internet brasileira, assim. Tipo, o primeiro tweet em português é dele, a primeira conta de Twitter é dele, sabe? Ele tava lá desde sempre, assim. E aí a gente ficava conversando e a gente começou a brincar e eu comecei a ver, cara, é isso. Porque eu já era muito convidado pra muita... em muitos outros podcasts pra dar entrevista, pra falar das coisas que eu faço e tal. Principalmente quando eu lancei o Eu Estou, né? A gente vai falar um pouquinho aqui. Eu participei muito e eu descobri que fazer podcast é filmar sem câmera. E aí, quando eu entendi isso, que eu podia fazer o que eu quisesse, que eu podia escrever o que eu quisesse, e que tem uma coisa muito bonita do áudio, que eu acho, e o Maron fala muito isso, que o áudio nunca saiu de moda. O que saiu de moda foi o rádio. Porque a gente sempre ouviu música, a gente sempre contou história, a gente sempre... sabe? É nos Estados Unidos, na Inglaterra, você tem audiopeças, tem audiodrama... Áudio documentário de muito, a BBC faz muito, né? Então, a BBC faz uma ou duas adaptações de livros, tipo, dramatizados por mês, sabe? É um rolê, assim, que é super tradicional na língua inglesa, e aqui não era, aqui era o rádio. E aqui continuou sendo rádio por uma parcela da população, né? Mas a galera que ouve ainda o radinho ou no carro e tal. Só que aí, quando eu entendi isso, e quando eu entendi que era um diálogo com a audiência, e que era muito mais visual do que o cinema, porque o Maron mesmo, ele cita a expressão teatro da mente, porque ele fala que no podcast, se eu falar, Rafa e M&M estão conversando, Rafa está na sua sala, no seu escritório, M&M está no seu quarto. Cara, se você só estiver ouvindo essa entrevista, cada pessoa tem a sua versão do meu quarto e a sua versão do seu escritório. E aí a gente criou essa história junto. E aí a história fica muito mais pessoal do que num filme, que eu mostrei o seu quarto, o seu escritório e o meu quarto, assim, e é essa versão e está escrita em pedra. Que é a velha discussão de livro e filme, né? Que o livro, normalmente a galera gosta mais, porque é a sua versão do livro. A não ser que você tenha o Senhor dos Anéis, você tenha o Harry Potter, uma parada super, super adescritiva, que todo mundo está vendo a mesma coisa, você vê e fala, ah, exatamente isso que eu vi. Na maioria dos livros são muito abertos, né? Você está lá e você não descreve muito, e você trabalha com isso. E o áudio, para mim, foi muito isso. E tirando o Harry Potter e algumas obras, na maioria dos casos, as pessoas preferem os livros do que os filmes, né? Porque é muito difícil mesmo você ter uma interpretação para uma coisa que pode ser tão ampla, né? É que a minha versão, né? É a coisa, tipo, é o grande problema político que a gente está vivendo, né? Não é que a galera quer estar certa. Não é que a galera quer confirmar o que ela acha. Então, se você vê um livro e o livro não está naquela maneira, né? Até o próprio Harry Potter, se você for ver, tipo, o Harry Potter, a J.K. Rowling escreve uma coisa nos livros, ela nunca descreve, por exemplo, a Hermione, ela nunca descreve a menina direito nos livros, no filme, ela é branca, só que na peça que a própria J.K. Rowling escreveu e produziu, ela é negra. E aí o pessoal falou, não, a minha Hermione não é negra. Aí a própria autora falou, mas eu nunca falei que ela era branca. Eu falei que ela tinha cabelo cacheado. Eu falei que ela tinha, não sei o quê, você, por ela estar na Inglaterra, por ela estar num colégio interno, você achou que ela era branca. Eu nunca falei. Então, a minha Hermione, quando eu tenho controle na minha peça, ela é negra. Então, eu tenho essa troca. E o podcast, pra mim, ele tomou esse lugar, assim, de testar a ideia, de contar a história de uma maneira pura, de uma maneira tribal, de uma maneira ancestral, da gente estar em volta de uma fogueira, a maneira mais antiga. Eu estava falando, tem um mestre de cinema que ele me ensinou quase tudo que eu sei, e ele falava muito que filme é 100% imagem e 100% som. Tipo, é nesse encontro do audiovisual que o cinema existe, né? Os dois tem que estar no 100%. Só que o som é o que faz você entender o mundo, né? O som ainda é o que a gente... É o único sentido que você não desliga, é o único sentido que fica ligado o tempo inteiro. Tanto que quem é pai sabe. O filho chora um pouquinho, dá uma reclamada, você já ouve, já vai correndo. A gente está muito conectado, né? O nosso eu tribal, lá de trás, está muito conectado com a parada do áudio. Então, trabalhar no áudio, trabalhar com isso, pra mim, está sendo incrível, porque criar comunidade, pra mim, é muito mais importante que criar conteúdo. E o áudio, eu acho que é isso. Porque o áudio... O podcast, principalmente, você ouve no seu prime time. Você ouve não o prime time da televisão aberta e também não é o prime time de um streaming, que você tem que parar o que você está fazendo pra assistir aquilo. Seja o YouTube, aqui onde a gente está, seja a Netflix, seja o Globoplay, que você tem que parar e prestar atenção. Num livro, você tem que abrir a página e ler. Então, você não consegue caminhar e ficar lendo, ouvindo. Você pode tentar, mas provavelmente você vai morrer atropelado. Mas só que o áudio, não. Então, o áudio, ele está te acompanhando pra fazer coisas, né? Ele está, tipo... Tanto a música, quanto o podcast, quanto o audiolivro, você escolhe aquele conteúdo pra te fazer companhia quando você está malhando, quando você está indo pro trabalho, quando você está lavando louço, quando você está fazendo faxina. E aí, nesse companheirismo, pra mim, que é muito interessante. Porque hoje, eu tenho um podcast de basquete, eu nem sou um cara que consuma o basquete muito, assim, só que meu sócio e um amigo meu consomem muito, que eu juntei eles pra gente fazer esse podcast que a gente estava achando que faltava, quando a gente começou. E a minha voz é reconhecida na rua por um rolê que eu nem faço, sabe? Que eu nem fiz muito, assim, tipo... E aí, a galera vem e fala os bordões que eu falo no podcast, e fala... Eu falo, cara, eu fiquei a vida inteira 20 anos atrás da câmera, nunca achei que isso ia acontecer. Aí, eu não queria aparecer e eu estou aparecendo muito mais do que eu queria, porque agora a galera me ouve. E aí, eu não consigo me esconder, né? Que é uma voz. Eu pedi uma coisa no restaurante, como já aconteceu, e o garçom me reconhecer. Aí, eu, tipo, beleza. Eu não posso falar que não sou eu. Pô, e essa abordagem, pra mim, completamente diferente do argumento que eu tinha, porque pra mim era uma coisa muito mais ingênua, assim, era muito mais de... Muitas vezes é melhor você fazer um podcast porque é mais ágil, mais barato, mais... Mas, agora você falando, eu já não acho mais fácil. Já vai me dar muito mais problema no dia que eu for fazer um podcast porque já vou entender que é muito mais complexo e já vou pensar de uma maneira muito diferente, assim. Mas a minha visão era assim, cara, pra que você vai abrir câmera se você pode só contar essa história oralmente, sabe? Incrível esse... A parte de produção do podcast é naturalmente mais fácil por causa disso, né? Porque é só um microfone. Ultimamente, quase todo celular tem um microfone bom. Então, o próprio Spotify comprou um serviço de gravação e edição digital de podcast chamado Anchor. Pensando nisso, que você pode gravar com outra pessoa, já editar, já colocar a trilha tudo no celular, tá no seu bolso. Quase todo celular vem com o microfone e o fone, que é o microfone direcional, que o som já tá ótimo. Então, é fácil. Mesmo se você comprar equipamento, com o preço de uma câmera, você compra um microfone profissional, aqui, ó, então eu tenho aqui, tá vendo? Tipo, tem um microfone aqui, é só puxar um gravador. Tipo, com o preço de uma câmera barata, você compra um kit inteiro de podcast pra duas, três pessoas gravar. Mas pensar o podcast não é tão fácil que outras pessoas acham. Tipo, principalmente no Brasil, que é muito famoso o MesaCast, né? Que é sentar em volta de uma mesa e conversar. Esse eu acho que é um formato mais difícil, porque é um formato que pra ficar legal tem que ser ágil, a conversa tem que andar e normalmente a vida real não tem lógica. A única coisa que tem lógica é a arte. A única coisa que você tem que colocar um fato depois do outro é uma narrativa, é uma história que você tá contando. E na vida real, um interrompe o outro, você não acaba o raciocínio, você vai. Então fala, ah, eu e meus amigos somos engraçados e tamo aqui e vamos conversar. Ou eu manjo muito de arqueologia, meu amigo também, vamos conversar, vamos sentar e conversar e ver o que rola. Não rola. Porque você vai ficar pensando, vai ficar assim, ah, hum, é. Aí mesmo se você cortar isso, o pensamento não vai acabar. Então, você tem que ter pauta. Cara, agora eu fiquei com uma dúvida. Como é que você faz pra dirigir um podcast? Remotamente, principalmente. Como é que você se comunica? Então, tem algumas maneiras por causa disso. Assim, quase todo mundo tá com fone, né? E você não tem um setup de câmera que vem do cinema, que era o meu maior trauma, de tipo, alguém errou no fim da cena. Tem que voltar a cena inteira se tiver um movimento de câmera, né? Tipo, vamos voltar e tal. O podcast você pode interromper no meio e falar, não, só me dá essa palavra. Só me dá essa coisa. Tipo, ah, vamos voltar. Muitas vezes a pessoa tá com fone, só ela tá ouvindo, né? Você tá gravando os áudios separados, então a minha voz não vai vazar na gravação da pessoa. Então, você tem algumas maneiras de fazer isso que eu acho bem boas. Que ótimo. Eu não tinha pensado nisso. E quando eu entendi isso também, quando eu tava dirigindo o meu primeiro audiodrama, que eu tava com uma atriz que é a Fernanda Stefanski, que é uma gênia do teatro paulista, assim, do teatro mundial, porque ela faz peça no mundo inteiro. Você é uma gênia, é uma gênia. E aí eu tava dirigindo ela, ela tava no microfone, a gente tava meio que atuando mesmo no estúdio, sabe? Ela tinha um... Ela conseguia andar um pouco. E eu parava e falava, Fê, é só me dar essa palavra. E ela me dava três, quatro variações dessa palavra diferente, ou da expressão diferente. Nossa, eu quase chorei no dia que eu falei, cara, tudo isso que eu queria a minha vida inteira. Tipo, de ter um ator foda, uma história foda, e eu não ter que pensar de tipo, nossa, eu tenho que continuar, eu não posso ter isso que eu quero da maneira que eu quero, porque é melhor, sabe? Cada minuto de gravação custa milhares de dinheiros e eu não consigo não ter isso, sabe? Então é... E no audiovisual, a edição, ela é boa quando você não percebe ela, né? E é difícil fazer isso. Agora, no podcast, ela é realmente invisível, né? Ela é invisível. tem um podcast nosso que você tá... A edição inteira, você não... Que você ouve, que tipo, tem frases, às vezes, que a gente gravou com semanas de diferença, assim. De tipo, edita e volta. Faltou isso. Faltou aquilo, aí o começo da frase é de um dia, o meio da frase é de outro, o começo é de outro, tipo, de uma frase. Então, principalmente os audiodramas, principalmente agora que eu tô dirigindo uma série de audiolivros também, a gente faz os retakes, que a gente chama, que é tipo, é isso, às vezes é uma palavra, às vezes é uma expressão, às vezes é uma parada que você não precisa gravar o todo, é só aquilo. Pai, vai lá o editor e vai cortar e já era. Emi, Emi, você falou que no Brasil a gente tem muito a coisa dos podcasts de mesa, pensando em repertório, que eu acho que eu não tenho tanta... Que outro tipo de... Que outros gêneros a gente tem de podcast, assim, de... Então, o podcast, ele é exatamente... Ele é uma... Ele é um audiovisual que você pode ser de qualquer coisa. Então, ele estourou muito, né? Quando a tradição de rádio, você tem as rádios novelas, que são os audiodramas, isso é muito forte ainda na Inglaterra, como a gente falou, nos Estados Unidos. Eu gosto muito, estamos começando a fazer... Aqui, a gente já fez alguns experimentos na Ampere, estamos começando a fazer mais forte, porque o mercado está ficando sólido. Tem algumas empresas que já estão bancando e encomendando audiodramas. Aí, você tem os audiodocumentários, que é uma pesquisa, uma reportagem mesmo, em áudio. Então, você tem os famosos americanos, como o Cereal, o West Town, uns que são tipo... você fica grudado. É como se fosse... É uma série de crimes reais e você fica grudado na coisa, que é muito bom. Tem um que é sobre a Abolição Americana, 1619, acho, que é muito... Que é do New York Times, que era uma reportagem que virou podcast. E a reportagem, ela ganhou Pulitzer até, e aí virou podcast. Pode ser incrível, porque é um mix mesmo, de narrar... É um documentário, você está vendo um documentário, que é o que a gente emulou. Esses investigativos, eu ouvi do New York Times, o do filho do Woody Allen, que é uma reportagem também. Sim, o Ronan. E tem essas... Aqui no Brasil tem um muito famoso, que é o Projeto Humanos, é do Ivan Mizanzuki, que está na quarta temporada, que foi a que estourou, que é o caso Evandro, que é o caso de um assassino de um moleque no Paraná. E aí, então, você tem alguns tipos, tipo, a gente está começando a ver agora reality show. então, tipo, pessoas fazendo reality show em áudio, só game show em áudio, que é essa coisa da rádio, da rádio de você ligar lá e falar, mano, você tem três perguntas para você ganhar o ingresso do show. É isso, isso é um game show, então vamos fazer como se fosse um game show, como se fosse o Big Brother, como é que você faz isso só em áudio, sabe? Então, é um formato que a galera está descobrindo, e o que é legal é que a gente está criando meio junto, assim, porque não tem um guia, não é igual o cinema, ou que tem os guias já escritos, para escrever é isso, o formato do roteiro é aquilo, o corte é isso, o plano, o plonger, o over the shoulder, sabe? Não tem termos, não tem nada. Você já tem uma linguagem, você repete aquilo, né? É, você não tem, assim, você tem como a BBC faz o jeito dela, você tem como a NPR faz o dela, você tem como a Ginglet, que é uma empresa de podcast, foi vendida, faz o deles, a Panoply, aqui o B9, a gente não pera, o Nerdcast, cada um faz meio do seu jeito, e cada um está meio descobrindo como fazer, o bom, é que a gente é tudo amigo, aqui, é pelo menos aqui no Brasil, então a gente se encontra de fim de semana, a gente joga jogo de tabuleiro na casa do outro, vai na festa do filho um do outro, então a gente começa, que eu nunca tive isso no cinema, assim, a galera do podcast no Brasil, é uma galera que começou todo mundo meio junto, literalmente junto, assim, às vezes no mesmo programa, e aí a galera foi crescendo e foi fazendo os seus, e aí, então a gente consegue conversar, consegue ter uma conversa e um torcer pelo outro, sabe, de tipo, olha isso que você fez, quando eu fiz o Prisma, muita gente do mercado veio falar comigo, de nossa, a barra foi elevada um pouquinho, sabe, porque você fez um negócio que a gente não tinha conseguido fazer até então, aí, agora já tem uma porrada de outros podcasts depois do Prisma que vieram nessa rabeta, porque ouviram o Prisma e falaram, dá para fazer, dá para fazer assim, acessado, outros que já estavam em produção, mas a galera começou a ouvir, porque ouviu o Prisma primeiro, foi a droga de introdução do podcast ali para eles, para drogas mais pesadas, né, é, e aí já está indo para outro lugar, então, o que eu estou gostando muito é isso, sim, que a galera é muito brother. Cara, aproveitando o gancho, eu fui muito impactado pelo Prisma, assim, justamente pela maneira de como eu fui entrando nessa história, assim, e acho que tem a ver com isso que você está falando do podcast, mas acho que o Prisma elevou a barra por conta disso, né, porque ele é uma, uma, ele tem outras abordagens, né, eu fui impactado, eu acho que eu estava muito com o disco na cabeça, e eu nem sei o quanto isso tem uma relação, claro que tem, né, mas o quanto isso foi pensado estrategicamente, mas eu tinha ouvido muito disco, aí eu vi um vídeo, aí o vídeo me levou para aquele vídeo, eu vi aquela primeira animação, aí me levou para aquele de 10 minutos, que já era uma outra coisa, que você já via um negócio, você falou assim, ah, ah, mas na verdade não é isso ainda, o produto, né, o produto é outra coisa, é o, é o, é o podcast que você vai ouvir em outra plataforma, e aí agora, outro dia, aí você liga a televisão, o negócio está na televisão, é, me conta um pouco do, de, de como esse monstro foi se moldando, porque eu imagino também que ele tenha evoluído aos poucos, ou o quanto já é estratégia, ou o quanto vocês já tinham pensado, conta um pouco a história para a gente. Claro, esse é um projeto que começou no ano passado, e era para ser uma outra coisa completamente diferente, o Amarelo, né, o, ele é não só um disco, mas ele é um projeto social, que a Lab Fantasma, o MC do Fiote, chamam, então, eles estão fazendo vários, vários experimentos sociais, assim, de como, eu acho que o pitching deles é como ressignificar a história do Brasil pela lente do amor, então, realmente o rapper, o homem preto, o rapper, ele vem de um lugar de violência, né, de um lugar de violência em todos os sentidos, de amor, é violência física, emocional, tudo, só que, é uma coisa que eu concordo muito com o Leandro e com o Evandro, ou com o Fiote e o Emicida, né, como é que, não é a violência que vai resolver o problema, é principalmente da quebrada, é a empatia, é o encontro, é a comunidade, para isso você tem que criar outras coisas, outras ferramentas, que a galera não tem, pela criação, por várias coisas. Se uma pessoa come uma coisa contaminada, significa que uma parte considerável do planeta já está doente, e isso acontece com a nossa mente e com o nosso corpo também. Uma ideia ruim pode contaminar a sua mente, e uma única célula doente pode te causar um câncer. Eu mesmo demorei para entender algumas dessas coisas, mas tudo o que eu aprendi, eu projetei como um raio de luz no amarelo. E aí, eles entraram em contato com uma agência, com a Mutato, e é uma agência que eu trabalhei há algum tempo com eles, sou muito amigo do Passamani, que é um dos sócios lá, um dos co-CEOs, e aí eles estavam tentando quebrar a cabeça de como transformar o amarelo disco numa experiência visual com essa mensagem. E não estavam conseguindo, aí eu já tinha criado o Eu Estou, e o Passamani tinha visto, e o Eu Estou é uma, a gente vai falar um pouquinho mais, mas ele é uma plataforma de promoção de saúde mental, também, com, com, que eu desenhei bastante os conteúdos, aí ele me chamou para conversar, e ele falou, cara, eu estou com esse problema, não quer me ajudar? E aí, isso foi tipo, outubro do ano passado, e aí a gente demorou muito tempo para quebrar o código do disco, quebrar o código do que seria, quando a gente conseguiu entender o que era apresentar, veio o carnaval, dá um tempinho, quando a gente conseguiu sentar com a lab fantasma, de, ó, a gente acha que é isso, eles toparam, quando a gente, aí eu passei um dia na casa do Emicida, assim, pegando referência, tipo, ele num monólogo de oito horas, assim, de, tipo, a gente na horta, a gente no estúdio, a gente na casa dele, comendo, ele contando a história dele inteira, todas as referências do disco, de onde veio, o que que era, o processo, blá, blá, blá. Esse disco é baseado em quatro pilares, paz, clareza, compaixão e coragem, explico, você precisa de paz, através de um ambiente de paz, você consegue enxergar a realidade com mais sensibilidade. Isso foi uma quinta-feira, e o Emicida mora num, quase um sítio, assim, né, em Mariporã e tal, então, é o celular não pega direito, tinha posto no modo avião, nem a internet dele eu peguei, eu tava focado lá pra, pra, pra pegar. Quando eu comecei a chegar em São Paulo, começou a pegar o sinal meus sócios, assim, de, tipo, cara, ferrou, a gente, cara, ferrou, ferrou, a gente tem que trabalhar mais, ferrou, a gente tem que mudar tudo, aí quando eu fui ver, foi no dia que o governador de São Paulo anunciou que ia ter a quarentena. Caralho. Ia começar na segunda-feira. Então, a gente parou a quinta, a gente ia ter um dia útil, e assim, mas é um paralelo, eu já tava preparando a empresa para trabalho remoto, eu já tava, eu, independente da pandemia? Meio que, tipo, a gente já, eu sou muito fã de trabalho remoto, trabalho há muito tempo trabalho remoto, porque eu trabalhei muito tempo fora do país e com gente de fora, então, é um negócio que é muito natural pra mim, e na minha empresa, a gente, tirando eu, que sou solteiro e sem filhos, todo mundo é casado com um filho pequeno, e aí a gente fez um acordo, de tipo, galera, eu prefiro que o máximo de tempo que vocês puderem passar com seus filhos, fiquem, porque isso vai fazer a diferença na frente pro moleque, isso aqui é só um trampo, mas só que o seu filho, ele pode ficar com muita raiva, ou com muito amor seu, e você vai perder ele falando, vai perder, porque o que a gente faz é muito intenso, então, a gente sempre, eu sempre tentei fazer o máximo possível dos nossos, da minha vida, da minha equipe, dos meus sócios e tal, serem o mais possível de família, e ter esse equilíbrio saudável mesmo, então, a gente já tava nesse desenho, eu já tava meio que manjando, eu tinha ajudado o pessoal de, de Tianzhen, num hackathon sobre a pandemia em fevereiro, então, eu já tava meio que ligado que, que tava pegando um bicho muito maior, que ele tava chegando aqui nas notícias e tal, já tava meio preparado, só que aí, a gente falou, o projeto morreu, o projeto morreu, o projeto morreu, só que na quarta-feira da outra semana, a gente viu que, o barato ia pegar muito pesado, principalmente pra galera que a gente queria falar, que era a galera, da quebrada, e a gente falou, velho, então, aqueles 11 vídeos que a gente ia fazer, tem que virar outra coisa, aí eu falei, tá, me dá uns dias, eu preciso repensar o projeto inteiro. Eram pra ser 11 vídeos como? Só pra eu entrar na... Cara, era pra ser, era pra ser 11 vídeos, a ideia era muito parecida com o que a gente tem hoje, que era como é que a gente cria um diálogo com a comunidade, de tipo, essa é a minha história, a história do Emicida, mas também é a sua, e tudo que a gente tá resolvendo aqui, eu vou voltar um pouco, tem uma citação do William Gibson, do escritor de ficção científica, que é, o futuro já existe, ele só tá mal distribuído. E é meio isso que a gente queria mostrar, de que vários problemas que a gente tem, já existem soluções. Então, se você, por exemplo, a gente conecta o dinheiro com o ato de comer, então, quando você perde um emprego, você fala, nossa, eu vou passar fome. Mas a gente esquece que existe uma tecnologia ancestral, que é plantar a comida, criar o próprio alimento, que é de graça. Então, a gente conectou uma tecnologia, uma ficção, tanto, duas ficções, na verdade, que é a ficção do dinheiro, que é uma invenção humana, com a ficção de que só o trabalho alimenta o corpo. E não é, o dinheiro não alimenta, se você ficar preso num cofre com um milhão de reais, você vai morrer, se você ficar pelado numa floresta, você pode morrer morto, mas você pode também, é por um bicho, dá seu jeito. Mas você também pode caçar, e achar uma planta, e comer, mas é essa tecnologia ancestral de plantar que está lá. E seja isso, saúde mental, seja saúde física, seja isso. Então, como é que a gente ilustra que está todo mundo no mesmo barco, no país inteiro, e está todo mundo tentando achar uma solução, mas cada um do seu jeito, cada um separado, e talvez a solução já existe, a gente só não viu. Então, eram 11 vídeos muito nesse lugar, mas a gente queria brincar com método, queria brincar com formato, de fazer documentário, de fazer animação, de fazer uma porrada de coisa, diferente, assim, de como fazer e o que fazer. É como um carro. Se você não cuidar do pneu, do amortecedor, do motor, e da gasolina que você põe nele, ele pode quebrar, e o prejuízo vai ser muito grande. Somos todos pequenas engrenagens, em uma máquina azul gigante. E aí, é isso, a pandemia rolou, a quarentena rolou, não vai dar, não vai dar, não vai dar, calma gente, vai dar, vamos, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer, esse é o momento, a gente tem que fazer alguma coisa, que a galera vai se ferrar. Quem vai se ferrar mais, é a galera que a gente quer falar. Então, como é que a gente faz? Aí, eu tirei e falei, mano, agora é um podcast. E aí, o Emicida tinha falado, que a base do disco, veio de um ensinamento, de um monge vietnamita, que eu nunca vou lembrar o nome, que eram os quatro pilares, que são os quatro episódios. Então, a gente ia falar daquilo, eu falei, cara, a sacada tá aqui, porque são os quatro pilares, que você inspirou o disco, são os quatro elementos da natureza, e o hip hop, você também tem quatro elementos, que é o b-boy, o MC, o DJ e o grafite. Aí, o água, fogo, terra e ar, e aí, os quatro elementos, do prisma, que a gente traduziu, para o corpo físico, para a paz, para você ficar em paz, o corpo físico, quando você está com o corpo físico bem, você está em paz com você mesmo, você tem força para pensar melhor, e aí, para pensar melhor, você tem uma clareza melhor das ideias, e aí, quando você tem essa clareza boa, você consegue olhar para o lado, que aí você tem a comunidade, a empatia, e quando você tem a empatia, você tem coragem para mudar a própria história, e aí, você tem esse rolê, do indivíduo para o coletivo, e do coletivo para o indivíduo. E aí, a gente falou, cara, vamos produzir, a gente vai produzir isso 100% remoto. Então, tive que criar toda uma engenharia, e toda uma narrativa, para contar, e que foi ótimo, porque se a gente tivesse feito, o prisma, só da maneira, se a gente tivesse feito o prisma, de uma maneira tradicional, a gente teria conseguido ter o que, dois, três entrevistados, por episódio, para abrir câmera, ir até a pessoa, ou trazer a pessoa principal, e tal. Aqui, eu entrevistei mais de 40 pessoas, sabe? E, para fazer, para fazer, e era isso, porque eu estava no, a gente usou o Skype, e aí, era isso, tipo, eu ligava, a gente entrevistou 40 pessoas, em sete, oito dias, assim, então, foi rápido, é muito mais ágil, né? Sete pessoas por dia, assim, era o meu dia de trabalho, eu sentava aqui onde eu estou, ligava e ligava, no final do dia, eu estava, tipo, desbotado, de falar com oito, uma hora, pelo menos, por pessoa, e assuntos tão diversos, e eu ficava, eu e a produtora, da Lab Fantasma, a Raíssa, a gente falava, mano, estão pagando a gente, para ter um MBA, de como se transformar, numa pessoa melhor, né? Que doideira isso, tipo, era muito doido. e aí, o processo foi muito esse, assim, de, tipo, no final, eles compraram a ideia, eles compraram uma ideia, porque a gente foi descobrindo junto, o que que era. Tipo, é o que eu falei para eles, eu falei, cara, a ideia é essa, o que vai ser no final, eu não sei ainda, a gente vai descobrir, porque a gente não sabe o que as pessoas vão falar, a gente não sabe o que, quem a gente vai ter, só que a ideia é essa, beleza? Vamos, o Leandro vai fazer a base, vai pegar a nossa mão, vai ser nosso guia, eu sou muito proponente do slow, content, né, do conteúdo devagar, e esse era um conteúdo que era exatamente isso, de, tipo, cara, o meu briefing para a equipe e para todo mundo era, esse é um conteúdo para você ver, tomando um café e comendo biscoito de polvilho na rede, é isso, assim, de, tipo, não é um conteúdo rápido, não é um conteúdo ágil, ele vai ter esse conteúdo ágil na estratégia, mas é o que você falou no começo, é o anzol, para você ouvir o podcast, então, o podcast vai ser longo, ele vai ter uma hora, uma hora e meia, que é isso, para você parar, para você respirar, para você respirar, o conteúdo vai te ajudar a fazer isso naturalmente, tipo, entra no meu mundinho aqui, que alguma coisa você vai tirar, nem que seja o tempo, que você ouviu isso aqui, e você parou de fazer, que o mundo lá fora ficou lá fora, e aqui dentro você está com a gente, num lugar bem quentinho, e plantando ervinha com a dona Jassira, sabe, é o formato ali do Emicida, ir costurando cada personagem, cada historinha, aquilo que você falou no começo ali, ele cria um ambiente, para o personagem entrar, demais, exato, para o personagem entrar, e aí o episódio, se você ver, os quatro episódios, tem a mesma estrutura, que a gente começa com essa historinha, que é uma historinha base, então, no primeiro episódio, são as abelhas, ou porque uma coisa tão pequena, é tão importante, se essa coisa é muito pequena, der ruim e acabar, o mundo inteiro acaba, porque não vai polinizar as plantas, e aí os bichos vão comer, os bichos vão morrer, aí as plantas morrem, aí a gente morre junto, então, tipo, acaba o mundo se a abelha morrer, então tem essa historinha, e aí depois tem uma introdução, a ideia do episódio, com os convidados já, aí vai para a história real, da vida do MC, da Lab Fantasma, e aí acaba, que para mim, é o grande trunfo do projeto, acaba com uma coisa, com caminhos reais, com tipo, agora que você ouviu tudo isso, você faz isso aqui, isso aqui é o que você faz. Agora é com você, fica ligado, que isso aqui é só o começo, da nossa conversa, lá no nosso podcast, eu compartilhei minha história, meus amigos compartilharam, as histórias deles, e assim a gente espera, inspirar você, para que você consiga mudar a sua também. Eu acho que sempre falta, ainda mais em documentário, eu nunca me dei bem, fazendo documentário, tipo, esse é o primeiro documentário, que eu olho e falo, beleza, rolou, porque eu acho que documentário, e reportagem, ele é um espelho, de tipo, olha como está, ele é uma lupa, ele te mostra o que é aquilo, só que, ao mostrar a lupa, muitas vezes, dependendo do assunto, que você está tratando, isso é o meu ponto de vista, eu adoro consumir, mas, eu também gosto de mostrar caminhos, eu gosto de ser muito propositivo, e aí, em documentário, você fica meio inértil, tipo, a favela é assim, o que eu vou fazer? a guerra é assim, a Amazônia está assim. E em documentário, realmente, quando você tenta mastigar muito, pensar muito para o espectador, normalmente, você acaba botando, as mãos entre as pernas, eu acho que, o grande legal do Prisma, é que, eu acho que uma das dificuldades, quando você vai fazer, quando você vai pensar um filme, quando você vai pensar, é ter um recorte, qual é o recorte dessa história, que eu posso dar? E o Prisma fala de tudo, fala do universo inteiro, o recorte, o recorte mais amplo possível, mas, pelo Prisma, ou pelo filtro ali, do Emicida, tem essa amarração, eu acho que, inclusive, a ponto de dar essa deixa, de no final, ter o call to action, claro ali, né cara? É, tanto que o processo foi esse, o processo foi de, eu escrever, uma escaleta, quase assim, do que eu queria, a gente achar as pessoas, quais as pessoas tinham alguma relação, com a Lábio Fantasma, com a Mutato, comigo e tal, eu entrevistar essas pessoas, e aí, eu, a gente, transcrever as entrevistas todas, ainda bem que existe, é tecnologia, a gente vai fazer isso, de maneira automatizada, porque senão, a gente já está fazendo isso, até agora, aí, eu ler as entrevistas, e montar o roteiro, com essas entrevistas, e aí, começar a escrever, o que o Emicida ia falar, sabe? Ah, depois. Foi, é, então, tipo, foi depois, porque a gente tinha escaleta, e aí, tinha algumas coisas que eu falava, Leandro, eu preciso que você me dê, mais ou menos, uma ideia do que é isso aqui, ó, então, tipo, como é que foi o começo, qual que é a sua relação com as plantas? Ele me entregava, duas, três páginas escritas, que é o que ele falou, só que eu, que coloquei nos lugares, e eu que escrevi, editava, é, tipo, eu dei uma editada, coloquei em formato de escrita mesmo, né, de, de narração, mas, tipo, eu que sentei e escrevia, e no final deu quase 280 páginas de roteiro, assim, todas as versões e tal, porque eu escrevi em dois meses, assim, escrevi três longas metragens em dois meses, quase, é, então, é, é bem isso, você montava antes, pra depois o, o, o Emicida aí, dando as deixas e a coisa caber certinho, né, não era uma, não era um exercício de adivinhação, né, o Emicida, ele leu o nosso roteiro, assim, que era isso, é, o que ele tá falando ali, o que eu achei muito incrível, é que eu consegui, ser o Chico Xavier, pro espírito Emanuel do Emicida, assim, de, tipo, eu sentei e escrevi, e o que ele tá falando, é o que eu escrevi, e muitas vezes, sabe, então algumas vezes ele troca um, a gente, ou nós, por nós, né, ele coloca, ele coloca, o jeito dele, a malemolência dele ali, mas a gente trabalhou muito junto nisso, de, ele dava os pitacos na estrutura, ele, ele, ele escreveu comigo várias coisas do, do que ele ia falar, da história dele, porque é a história dele, né, ele tá do jeito dele, aí eu pegava isso, transformava isso no roteirão, tanto que a gente trabalhava com cores no roteiro, o que que é introdução, o que que é a história do Emicida, o que que é o personagem, o que que é tal coisa, porque aí ele gravava separado, a gente fazia, e aí no meio do processo, virou os vídeos de YouTube também, né, a gente resolveu fazer o YouTube. Isso foi no meio também? Então, a gente sabia que tinha, a gente sabia que tinha que fazer, só que aí a gente, a gente ficou pensando muito, o que fazer e como fazer, né, e aí no meio do processo, eu falei, cara, achei essa tecnologia aqui, que o Skype me deixa fazer, que é captar o vídeo das pessoas, puro, não é só captar a tela, então é o vídeo que sai da pessoa, se a gente tiver o ágio, o MC quer gravar o dele, a gente consegue ter um vídeo, só que a gente vai ter um vídeo muito mais curto, eu acho, que é o, é o funil de conteúdo, se a gente for ser técnico aqui, em marketing, que era o que eu consegui fazer, no Eu Estou, porque no Eu Estou, estão entrando um pouco no Eu Estou aqui, o Eu Estou é uma, é uma plataforma de promoção de saúde mental, que eu criei em 2018, eu fundei, assim, era só um projeto, que virou quase minha vida, durante um tempo, sobre, que a gente começou com prevenção e pós-venção de suicídio, por, por eu ter tido uma ideação suicida super rápida, eu estar com amigos que tiveram isso, e a gente não ter conteúdo para ver, assim, e eu falei, cara, eu tenho esse super poder de contar história, eu, eu, eu preciso entender o que está acontecendo comigo, e ao entender o que está acontecendo comigo, eu consigo traduzir isso em outra coisa, só que aí, como eu, eu já estava no mercado da publicidade, há um tempo, tinha muitos amigos em high places, né, em lugares altos, eu falei, cara, é isso, aí um dia eu fui almoçar no Facebook, falei, cara, talvez é aqui, talvez é aqui, porque eu tenho muito esse rolê, de, tipo, a gente quer fazer cinema, só que, não é todo mundo que pode ir no cinema, tipo, no Brasil, você tem 200 milhões de pessoas, quase, mas você tem 3 mil salas de cinema, sabe, então, você não tem cinema para todo mundo, só que você tem um, um e meio celular por pessoa, então as pessoas estão no celular, então por que eu não faço conteúdo para lá, né, por que eu não faço conteúdo focado no mobile e tal, aí eu bate esse papo com a galera, tu falou com o Steve, né, eu vi que, eu vi no seu TED, que o Steve abraçou, é, é, o Steve ponto abraçou, super brother, ele é um brotherzão de anos, meu, aí o Chris, que virou meu sócio na Ampere, ele estava também no Facebook nessa época, trabalhando lá, deu vários inputs massa, e a gente conseguiu ver, uma parceria do Facebook para lançar, e a gente usou todas as, tudo que podia usar no Instagram, principalmente, porque eu queria falar com os jovens, e os jovens em 2018, não estavam, é no TikTok, mas estavam no Instagram, então como é que eu podia falar com eles, e aí nos primeiros 3, nos primeiros 6 meses, a gente impactou 30 milhões de pessoas no Brasil, individuais, então se eu conseguir contar uma história, sobre prevenção de suicídio, e 30 milhões de pessoas únicas, tocaram, 15 que vem do país, viu, eu meio que consigo vender qualquer coisa, sabe, tipo, é meio isso, assim, como é que esse formato funciona, e se ele funciona, eu posso vender qualquer coisa, e aí, eu estou, as primeiras duas temporadas, são vídeos de IGTV, então são vídeos longos, na vertical, e longo na internet, que a gente fala, 5, 10 minutos, eu vi, mas tem de 20, né, então tem um de 20, que é o padre, que ele fala muito bem, e ele vai embora, mas aí, os primeiros, que é, eu, o PC Siqueira, e a doutora Karen, falando, a gente, era 5 minutos, 6 minutos, que era meio, era também um tripé, de quebrar o tabu, educar e apoiar, então vamos educar, você que está mal, o que você está sentindo, e quem está te ajudando, para te ajudar, o que você está sentindo, e aqui fica a dica, se você não entendeu nenhum deles, voltem, assistam os vídeos de novo, vamos, vamos apoiar, se você estiver mal, se você estiver alguém, que está mal em volta, e vamos começar a quebrar o tabu, porque, você vê remédio para dor de cabeça, em qualquer televisão, só que, quando o mesmo órgão, está zoado, por uma coisa interna, não necessariamente física, a gente não fala disso, então a gente tem que quebrar esse tabu, e tem que começar a falar, e aí a gente fez, mas no final, a primeira temporada, eram 12 vídeos de IGTV, mas a gente colocou, 250 peças no ar, a partir desses 12 vídeos, então, tinha o vídeo de 5 minutos, que era o topo do funil, então aqui, era o conteúdo herói aqui em cima, e aí, ele tinha 12 minutos, que era maior, aí ele virava, ele virava 3, 4 conteúdos de 1 minuto, para ir para o feed, quadrado, aí ele virava 10, 10 conteúdos de 15 segundos, para ir para o stories, e a gente ia até colocar mídia, para chegar nas pessoas, aí ele virava, cards com citações, só com uma palavra, nossa fotinho, um desenho e tal, para a galera ir, por quê? Porque a ideia era, na ideação suicida, quando você está em uma crise, você tem, é como se fosse um farol, um verde, um amarelo, e o vermelho, então o verde, você tem mais tempo, você está mais calmo, você está mal, você consegue sentar e ver 5 minutos, no amarelo, você está começando a ficar sem ar, quase se afogando ali, e aí você vai ver um minuto, vai ver alguma coisa, que você só precisa respirar, ter o tempo para respirar, tirar o pé do acelerador, para ver o maior, e o vermelho, cara, às vezes é uma frase, que se você vai ter tempo, e coragem para ver, para te levar para o amarelo, sabe? Então a gente desenhou muito nisso, e aí, esse formato, eu acho muito bom, porque é isso, a galera vem e fala, nossa, foi muito conteúdo, foi, foi muito conteúdo, mas só que, não foi tão mais trabalho, assim, fazer, porque era isso, conforme a gente estava editando, a gente já marchava, já puxava ali, é, tipo, esses 15 segundos aqui, é muito bom, esse, aqui tem um minuto, que dá para virar tal coisa, então a gente já ia marcando, já ia separando, aí quando ia finalizar, já estava tudo numa timeline só, o grandão, os 15 minutos, sabe? O grandão, os 15 minutos. E aí, teve a sacada, que acho que a gente fez também, no Prisma, muito bem, que é, isso tudo, eu fui descobrindo com o Eu Estou, né? O Eu Estou, para mim, foi o grande laboratório, porque eu estava falando com muita gente, no Brasil inteiro, principalmente a galera de quebradas, qualquer quebrada que seja, até capitais, mas capitais que não tem saúde pública boa, não tem psicólogo, culturalmente, né? Ainda é muito tabu, e a gente viu que, tipo, a maneira de falar era muito importante, mas principalmente o como falar no meio que a gente estava, então, na internet você pode fazer o que você quiser, só que respeita o meio que você está, no sentido de, se eu estou no Instagram, 80% das pessoas assistem vídeos no Instagram sem áudio, então, se elas assistem sem áudio, e eu ficar falando, ela vai passar para o lado, porque ela está sem fone, ela está no ônibus, ela está na fila, ela está na cama com o marido, com a esposa, e não dá para colocar o áudio e tal, então, eu tenho que ter legenda, eu tenho que ter coisa, não só para ser inclusivo, para as pessoas que são surdas e tal, mas o simples fato das pessoas não consumirem com o áudio, e aí a legenda virou uma parte gráfica, você viu os primeiros vídeos, a gente criou uma linha onde o texto está na tela, na nossa cara, está na nossa cara, e está grandão, e está lá para você ver, e é isso, então, achar que tem que ter, vamos fazer de uma maneira bonita, fazer acontecer, então, tipo, tudo isso, a gente fez isso, até a maneira de falar, se eu estou no celular, normalmente eu estou vendo sozinho, se eu estou vendo sozinho, eu estou contando a história para você, não para uma galera, então, eu sempre falo no singular, você que está aí, você, não é vocês, não é, então, tipo, você que está aí, você faz alguma coisa, a outra coisa, era ser direto, então, a gente tem muitos casos, de crianças, que sabiam claramente, o que estavam sentindo, só que os pais, os guardadores, os responsáveis, não levavam a sério, e ao levar a sério, a criança ficava toda ferrada, e a gente tem alguns casos, de crianças, que eu falo, tipo, 12, 13 anos, criança mesmo, até casos mais, 13 anos, é oficial para ter uma conta, no Facebook, mas só que a gente teve casos, de crianças de 9 anos, vindo pedir ajuda, e aí eles mostrando, os vídeos no celular, para os pais, para os pastores, para os professores, e os caras entenderem, e levarem a criança, para fazer um tratamento, ou simplesmente aceitar, não sei o tratamento, mas aceitar, que a criança estava falando a verdade, que tinha algo maior ali, entender, então, essa coisa de comunicar, e tal, é isso, e essa coisa do celular, do consumo de mídia, do brasileiro, eu entendi muito, como eu estou também, de tipo, se 97% das pessoas, tem o WhatsApp, instalado no celular, por que eu não vou usar o WhatsApp, por que eu não vou incentivar, as pessoas, a roubarem o conteúdo, até, e colocarem no WhatsApp, facilitar isso, porque eu não vou fazer, é, porque a galera já está lá, e aí, se eu estou fazendo um conteúdo, desse tipo, é isso, porque tem as métricas, a gente fala muito de métrica, ainda mais a internet, os KPIs, quantas pessoas viram, assinatura e tal, só que tanto no Prisma, quanto no Eu Estou, a nossa métrica era, cara, se uma pessoa mudar o, entender, que ela pode mudar, e ter força para mudar, a partir do nosso conteúdo, começar, tipo, a gente mostrou a porta, a gente abriu a porta, a gente abriu a porta até, a gente abriu a porta para a pessoa, a gente não só mostrou que a porta existe, mas alguns, com esse contexto, a gente abre a porta, e fica apontando, com neon, assim, vem, 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 se a pessoa resolver entrar naquilo, valeu, e aí, eu estou há dois anos, recebendo mensagens, praticamente, todo dia, de pessoas que resolveram entrar na porta, e essa é uma métrica que não tem como fazer, sabe, desde, no Prisma, de moleques favelados, que mandam e-mails lindos, falando que, finalmente, conversaram com amigos, sobre o que eles estavam sentindo, incrível, que foram falar com a avó, porque estavam sempre com dor de cabeça, e nunca aceitavam que a avó tinha o remedinho lá, ou sabia fazer o chá, e agora sabem, e aí começaram uma horta para a avó, porque a avó não consegue mais andar, e aí, os próprios moleques, e aí, tipo, os moleques pretos, sabe, homens, que nunca falou de sentimento, fazendo roda de conversa, porque eles têm que conversar, isso porque, o Leandro estava falando, o Leandro abriu o coração, eu abri o coração, e o Prisma, para mim, é minha autobiografia, assim, de tudo que eu acredito, na vida, está dentro desse rolê, está dentro de lá, tipo, todas as minhas histórias, todos os meus rolês, todas as minhas sentimentos, sensações, referências, estão ali, se, tipo, eu citei Buda ali no meio, porque eu li muito Buda, o Leandro deu muito Buda, e a gente colocou, se a gente citou Jesus, é porque, tipo, a mensagem do cara, ainda é importante, mesmo que a gente, esteja dois mil anos, é corrompendo a mensagem, né, mas a mensagem do cara, a ideia do cara, ainda é bonito e importante, e não é porque a galera, que segue o cara, é 100% escrota, né, como muitas pessoas, tendem a levar, não, o centro de comunidade, uma igreja, o centro de comunidade, um rolê, é muito mais forte, que qualquer outro lugar, então, a gente tem que levar em consideração, isso, como é que essa galera, também pode se ajudar, e nos ajudar, e nos ensinar, e eu propor o diálogo, né, então, esses dois projetos, são projetos que é muito isso, que eu aprendi, ao mesmo tempo que eu acho que eu ensinei um monte, eu aprendi muito, muito mais, assim. A gente sempre aprende, né, cara, só uma dúvida, como você chamaria o Eu Estou, o que ele é, ele é uma campanha, ele é um projeto? Então, eu chamo ele de plataforma, porque, porque tem as coisas pra fora, e as coisas pra dentro, né, então, o próprio Prisma, ele é parte, pra mim, da plataforma do Eu Estou, porque ele promove saúde mental, para jovens, e puramente jovens, sem, sem, alguma estrutura, né, financeira, ou pública, pra ajudar eles. Então, ele, ele acabou virando, uma plataforma, e é isso, ele é muito baseado em slow content, que, a gente fala pra galera, que a gente não vai ter conteúdo, é todo dia, pra você consumir. Às vezes, a gente vai ficar meses, sem colocar. Mas, sempre que você precisar, ele vai estar lá. Vai estar lá, né. Então, entra, consome, vê, troca, sabe? Mas sabe por que eu pergunto isso? Eu trabalho basicamente com documentário, as pessoas me conhecem pelos documentários, então, não chega muita ideia pra mim, as pessoas falam assim, cara, eu queria, eu acho que você tinha que fazer um documentário sobre isso, ou eu queria fazer um documentário sobre isso. A própria coisa de eu criar o canal, é meio que uma válvula de escape, pra conversar, e, tentar mostrar pras pessoas alguns caminhos. E o que eu, e isso que eu perguntei, o que que é o eu estou, é assim, porque a maioria das vezes eu entendo que as pessoas vêm falar assim, cara, eu queria fazer um documentário sobre essa causa, ou sobre esse tema. E a maioria das vezes eu penso assim, cara, será que isso é um documentário? Será que você não iria fazer outra coisa que não é um documentário? porque talvez o documentário seja uma síntese de um, né, de uma maneira de contar uma história. Quando na verdade, né, o grande lance, acho que o seu trabalho tem muito disso, de qual é a abordagem que eu posso dar pra esse tema, qual é a abordagem que eu posso dar pra essa causa, como é que eu posso me comunicar, qual é a melhor maneira de embalar isso que eu quero falar, né? É isso mesmo. Você tem um método? Como é que você faz? Conta aí. Quando você olha pra um problema, pra uma coisa, qual é o seu primeiro impulso? Então, eu falo pra galera muito que eu trabalho, eu produzo muito porque eu trabalho pouco. Na ideia de que, tipo, pra eu fazer o que eu faço, eu tenho que ter muita referência, eu tenho que consumir de tudo, obviamente, ultimamente, até um amigo meu, ele perguntou, nossa, na pandemia, todo mundo zoado, mas você tá bem, você emagreceu, você tá, né, feliz. Aí eu falei, cara, acho que é porque eu comecei a ouvir o que eu mesmo falo, sabe? Eu comecei a internalizar esses três anos que eu tô fazendo isso, finalmente bateu, assim, e aí eu tô numa dieta até de conteúdos, assim, de, cara, à noite eu não vou ver Netflix, eu não vou consumir oito episódios de uma série, às vezes eu vou ficar em silêncio só, sabe? Eu vou dar uma meditada, eu vou cozinhar em silêncio, eu vou fazer qualquer outra coisa pra ficar tranquilo, a mente limpar, pra depois as sinapses rolarem, sabe? pra eu poder falar, nossa, olha, aquela coisa que eu vi com isso aqui, deu isso, que da hora, sabe? Então, esse lugar, pra mim, que é um lugar que a gente não faz tanto, e aí a gente consome muito de uma coisa só, e eu acho que tem um problema de retroalimentação das coisas que a gente tá vivendo hoje, nessa época de hiperconsumo. Então, a gente não quer fazer um documentário, muitas vezes, porque é o melhor formato, mas é porque a gente só consome documentário, a nossa referência de vida é o documentário, é o cinema, então, eu vejo muito isso no cinema, as pessoas não estão contando mais histórias de vivências, elas estão contando histórias de cinema, elas estão referenciando o Tarantino, o Woody Allen, o Spielberg, o Kleber Mendonça, elas estão referenciando outras coisas que não é a vivência, que não é, e a vivência que eu digo é, você pode fazer uma ficção científica, mas até o Star Wars é uma história de pai e filho, então, como é que você não tá falando a história do seu pai, sabe, que pode ser, você tá referenciando, você quer fazer o Star Wars, não a sua história, então, eu faço muito isso, e aí o meu método é muito, é esse, cara, eu acho que essa pirâmide de conteúdo, esse funil, dependendo do eixo que você quer trabalhar, é o que eu faço direto, assim, tipo, eu trabalho muito, o J.R. Martin, ele fala que existem arquitetos e jardineiros, pra, é, em literatura, mas eu acho que é pra tudo de criação, o arquiteto é aquele que desenha, que precisa saber onde as coisas estão e tal, pra aí começar a obra, então, ele faz a planta, ele faz os cálculos, calcula se a base vai aguentar, faz fundação, faz tudo, os jardineiros, é os caras que jogam a semente, e vai regando, vê qual nasce, qual que poda, qual que mantém, qual que vai, e vai indo, então, então, ele, ele é um jardineiro com o Stephen King também, que você vê, o Stephen King tem uma ideia, no fim, de escrever um livro sobre uma garrafa laranja, e no final é sobre alienígenas, né, que invadem a terra, e ele não sabia que era isso, e virou isso, beleza, eu sou muito arquiteto, assim, eu sou muito arquiteto, então, eu tenho meus cadernos, eu faço gráfico, eu faço roda, eu faço, eu faço, é beat sheet e tal, porque aí quando eu sei a história, quando eu sei o que a história é, eu vejo, beleza, então, essa história, eu posso contar ela de qualquer jeito, em qualquer lugar, mas, com a grana que eu tenho, com o tempo que eu tenho, com o público que eu quero atingir, esse é o melhor, porque é isso, a versão filme seria essa, a versão podcast é essa, a versão livro é essa, mas a história é a mesma, a coluna é vertebral da história, que vai mantê-la de pé, é essa, e aí quando eu entendo a história, normalmente essa outra parte vai, mas isso só vai porque eu consumo muito podcast, consumo muito YouTube, repertório, você consome tudo, você consegue filtrar, e o que é melhor para a sua história, né? Exato, então, o meu processo é muito, é muito isso, assim, como é que a gente, que é, é o ver, eu até estava falando com um amigo esses dias, que eu falo, cara, quase sempre quando eu estou escrevendo o roteiro, ele é muito rápido, tipo, eu consigo escrever roteiro de longo, às vezes em 2, 3, 4 dias, assim, tipo, 90, 100 páginas, porque eu estou, tipo, transcrevendo algo que eu já vi, é uma transcrição, não é uma criação, então, é como, é real, é Chico Xavier, assim, eu fico olhando para o infinito, assim, só digitando, sabe, loucamente, porque eu já estou com aquela história há tanto tempo, já desenhei, já conheço personagens, já sei como eles falam, já sei quem eles são, a história já está ali, e tal, tipo, que estruturalmente eu não tenho que criar, eu acho que o bloqueio criativo das pessoas, vem muito desse lugar, assim, de você executar e criar ao mesmo tempo, e aí fica criando, fica te gerando dúvida, né, porque criação é caos, criação é desordem, é você quebrar, é você estar em vários lugares, e a execução não, execução você tem que, tipo, para escrever uma palavra, é uma, é uma letra depois da outra, uma frase é uma palavra depois da outra, um parágrafo é uma frase depois da outra, então, você não pode, você pode ficar pulando, mas é difícil, então, tipo, eu gosto muito de separar, a criação da execução, então, tipo, é quando eu estou executando, cara, é meu playground, assim, tipo, se eu estou fazendo o prisma, entrevistando 40 pessoas, é meu playground, eu só estou focado ali, porque eu já sei o que essas pessoas, o que eu tenho que tirar essas pessoas, eu já sei o que elas, o porquê elas estão ali, eu já sei o que está, aí depois que eu entrevistar, aí eu volto para a criação, que é pegar e ver qual é a melhor maneira de falar, o que o Leandro tem que falar antes ou depois, para ilustrar aquela pessoa, o que ele tem que, às vezes a pessoa falou meia hora de alguma coisa, e dá para reduzir em 10, 4 fases, que aí eu te coloco na voz do Leandro, que é importante ter, sabe, então, aí é a criação de novo, mas na hora da execução, é a execução. Pô, é incrível o M&M, muito bom, cara, já, esse slow content aí vai me fazer pensar durante bastante tempo. É, então, eu acho que é um movimento que está rolando muito, eu ando, eu naturalmente, assim, eu nunca tinha colocado um nome, né, nisso, só que aí ultimamente muita gente vem me falar, que eu faço isso, tô dando palestra, tô, tô tendo em mesas, eventos, mesas e tal, para falar disso, porque eu acho que é uma questão que está rolando, assim, a gente como a primeira geração que está na internet, eu acho que é a primeira geração que inventou a batata frita, ou óleo, sei lá, sabe, é uma geração que não tem muito sentido, que não sabe controlar a parada, sabe, é a parada de, tipo, desculpa, não, pode ir, eu li alguma coisa do tipo, a gente, é como se tivesse inventado os carros, e a gente tivesse todo mundo a 200 por hora, sem cinto de segurança, né, É, então, é exatamente nesse lugar, assim, de tipo, é sempre muito, e é sempre fácil, né, porque está no bolso, e aí você está de bobeira, pá, e aí, eu até tenho uma coluna no, no wall, que eu escrevo de 15 em 15 dias, e a minha próxima coluna, que vai para o ar, depois que a gente gravar a entrevista aqui, no fim de semana, depois que a gente gravar a entrevista, é sobre tempo, e como eu acho que o grande segredo dos próximos anos, é a gente controlar de novo o nosso tempo, que é esse tempo, é esse tempo na natureza, é o tempo que a gente esqueceu, que existem, e a gente esqueceu mesmo, que existem, é, estações do ano, que não tem algumas frutas, em alguns momentos, a gente está, a gente está indo contra, o tempo natural, das coisas, que você planta a semente, e a semente dá uma árvore, mas esse potencial, da árvore nascer, ela demanda tempo, ela demanda processo, e meu mestre de meditação, falava sempre muito isso, eu fui entender, depois de muito tempo, que era tempo, processo, e erros estúpidos, só assim, para evoluir. Os erros estúpidos, é a melhor parte, com toda certeza. Com certeza, e a gente está na época, de erros, hiper estúpidos, mas agora é o processo, para a gente, vou voltar a ter tempo, e acho que até o que a gente faz, como criador de conteúdo, é pensar nisso, é pensar o que a gente vai pôr, o que a gente quer fazer, com quem a gente quer falar, o porquê, se vale a pena, se a gente não vai até, a gente quer ajudar uma pessoa, com alguma coisa, mas a gente está ferrando ela em outra, de ver, ver, assiste, assiste, mas se você não conseguir, ainda mais documentário, que está normalmente contando, uma história real, uma história, a partir de um ponto de vista político, no sentido de, olha isso que está acontecendo, social e tal, você está contando uma história, se eu não tiver o tempo, de digerir, de entender, de aceitar, o dia atrás, aquilo lá, é um hambúrguer de fast food, que é gostoso, mas não mudou nada, então como é que a gente faz isso, virar uma culinária francesa, que você vai e aprecia, vários pratos e tal, mas você tem uma refeição, que você está insatisfeito, e quer mais ainda, exato, exato, MM, super obrigado, cara, pelo papo, muitas reflexões, muita coisa para pensar, a partir disso, e cara, só me conta, diz onde que as pessoas, podem encontrar, essas histórias? Então, eu sempre estou postando, nas minhas redes, as coisas que a gente está fazendo, então, arroba, MM, Isidoro com Z, você deve ter vindo no GC, aqui na descrição do vídeo, das coisas, a Ampere, também, a minha produtora, Ampere, A-M-P-E-R-E, entra lá, que a gente está sempre, nas redes, colocando o que a gente está fazendo, o que a gente faz, está fazendo muita coisa legal, que vai sair agora, até ano que vem, estamos bem felizes, assim, o ano do podcast do Brasil, é real, finalmente, e acho que não vai parar, a gente está uns 5 anos, no ano do podcast do Brasil, e esse ano, é um ano que, apesar da pandemia, rolou, foi muito impressionante, e, cara, procura, se eu posso te dar uma dica, você não viu o Prisma, ainda, ouve, assiste no vídeo, no YouTube, mas ouve, assim, não é porque eu fiz, não, mas eu acho que ali dentro, tem vozes, tem corpos, tem ideias, tem conceitos, tem coisa, que é impossível, uma delas não bater em você, é impossível, uma delas, não fazendo em você, refletir, e isso vai te fazer bem, essa é a hortinha, do MC, MC da, eu também tenho uma aqui em casa, é o rolê que a gente plantou, com muito carinho, muito amor, e já me mudou, já mudou o Leandro, já mudou o Fiote, já mudou a gente, e acho que pode te ajudar muito, a dar esse primeiro passo, para mudar você também. Ouçam, eu recomendo também, eu ouvi, fiz todas as pessoas à minha volta, ouvirem, minha mãe ouviu, adorou, minha mãe é fã da MC da, porque ela vê, papo de segunda, e aí, ela descobriu um outro, MC da, assim, e eu recomendo também, todas as redes, cara, muito obrigado, MM, valeu mesmo, prazer, cara, te conhecer, obrigado você, Rafa, valeu, brigadão, e sempre que precisar, estamos aí. Valeu. E aí, tchau, 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 Obrigado.